Falando em educação, falando com os estudantes, pra você pai que está assistindo o balão geral, o que você espera em relação ao seu filho estudante? Não só como um estudante nota 10, aquele estudante que tira boas notas, mas não só em relação a uma sala de aula, uma instituição de ensino, em relação à sociedade. Em relação a boas atitudes, a empatia, a respeito às leis e às regras. Esse é o sonho de todo pai e de toda mãe, não é mesmo? Esse estudante aqui deixou uma família extremamente orgulhosa, porque ele teve uma bela atitude. Esse menino, você está vendo o que ele está segurando, né? Olha lá. Ele encontrou o celular. Só que o celular não era dele. Ele não pensou duas vezes, nem precisou pensar. Rapidamente, ele foi até uma unidade da polícia pra entregar o aparelho. E esse gesto, claro que foi recompensado. Olha o que aconteceu com esse menino dentro da escola. Veja só. Meu nome é Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. O que você me entregou esse telefone? Um celular que estava no chão. Aonde você achou ele? Ali na frente do ponto. Não tinha ninguém perto? Não tinha ninguém perto. E você veio até a polícia por quê? Porque é a coisa que ia estar mais provável de entregar, né? É o certo a se fazer. É o certo. Parabéns pela sua ação, tá bom? Obrigada, viu? Tá aí o Lucas Gabriel. Viu o que ele fez, né? Lucas Gabriel foi lá, militar que estava lá atendendo. Ficou até impressionado. Ficou assim, mas peraí, peraí. E olha só o que aconteceu. Enche a tela do Balanço Geral. Olha isso, ó. Olha só essa imagem linda. E a surpresa que foi feita da polícia pra esse garoto. E meia a escola ali, junto com os colegas, para valorizar a atitude desse menino. Olha isso, gente. Olha isso, recebendo abraço de professores, recebendo o carinho de todos e todas os colegas, aplausos. Que linda atitude. Sobre esse assunto, deixa eu conversar com o nosso repórter, o Rafael Ribeiro. Porque você deve estar em casa assistindo, vendo ele ser abraçado, aí falando assim, poxa, Rafael, você podia conversar com esse menino, né? Ah, fiquei curioso. Você não queria? Ah, podia. Podia conversar também com essa militar aí, que recebeu o celular do garoto. O Balanço Geral te atende. Claro que te atende. Rafael Ribeiro, junto com esse garoto lindo. E junto com essa família linda. E também com a militar, a Sargento Lohan, que fez toda essa história, né? Acontecer e viralizar. Ganhar uma grande repercussão. Rafa, bem-vindo. Xará, ótima tarde pra você. Boa tarde pra você também, Rafael, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Realmente é uma história muito emocionante. Só pega no gancho que você falou. E o que a gente espera de uma criança de apenas 10 anos? Notas boas na escola, um bom comportamento. Uma atitude linda diante da sociedade, que é a honestidade. O Luca Gabriel provou tudo isso em uma atitude de devolver um aparelho que ele acabou achando na rua. Rafael, ele voltava da escola. Quando ele viu esse aparelho, ele pegou esse aparelho e abordou então a Sargento Lohan, que estava em uma guarnição da polícia. E aí, ela rapidamente não pensou duas vezes, já sacou o celular e começou a gravar. Mas primeiro eu vou conversar aqui com o Luca. Luca, você achou que ia dar toda essa repercussão, esse ato seu? Eu não achava que ia acontecer nada. Quando as pessoas começaram a te elogiar na internet? Eu fiquei sem jeito. Agora me conta, como você achou esse aparelho? Conta pra mim. Eu estava voltando da escola, eu achei um celular, não tinha ninguém por perto. Eu peguei o celular e fui entregar para a polícia. Agora, você disse que estava com o celular velhinho, já não estava funcionando, você poderia ter ficado com ele, não? Não. Por que não? Por causa que ele não é meu. Olha só a resposta. Então, imediatamente você pensou primeiro devolver. Uhum. Como foi que você abordou a Sargento? Eu falei, oi Sargento, eu achei um celular no chão, em frente ao ponto. Aí eu entreguei o celular para ela. E agora, está orgulhoso de ter feito a família ficar orgulhosa de você? Sim. E a surpresa na escola, você até ganhou um celular de presente, né? Sim. Está feliz? Estou muito feliz. E emocionado? Sim. Agora, a mãe, a mãe do Luca, está muito mais, está inchada de alegria, de emoção, porque uma atitude dessa, você esperava uma atitude dessa do seu filho? Eu acho que esperar, a gente sempre espera, né? Porque a gente cria, né? A gente vai trazendo essa questão mesmo da criação, né? E eu sempre falei, o que não é dos outros, o que é dos outros não é nosso, achou alguma coisa na rua, entrega. Ou, sempre falei, vai para, procura a polícia, ou entrega nos correios, né? Não é nosso, né? O que é nosso vem para a gente. Então, você já tinha ensinado para ele o que tinha que fazer. Para ele e para os outros dois também. Já tem outros dois filhos, qual a idade dos dois? Uma vai fazer 20 e o outro fez 18 ontem. E agora, ficou orgulhosa com tudo isso, lendo os comentários na internet, foi publicado aí pela página do 15º Batalhão. O que é que você sentiu quando você leu os comentários de agradecimento, de gratidão do seu filho? Acho que qualquer mãe, né? É o tal do feedback, a retribuição de todo sacrifício, porque é um sacrifício criar, né? Ainda mais nessa sociedade que a gente vive. Então, assim, é toda retribuição mesmo de uma criação. Agora o Luca ficou famoso também, né? Está famoso, menina! Mas eu acho que essa fama que sirva como exemplo. Acho que a maior alegria minha e acho que a dele também é que ele sirva de exemplo, né? Para as outras crianças e até mesmo adultos. Agora, sargento, você que estava ali, você não perde nada, né? Já pega o celular, começa a gravar tudo. Você viu que estava estranho. Na primeira frase dele, você já pegou o celular para gravar, porque é muito difícil ver um comportamento desse, é isso? Certamente, né? Boa tarde a todos. Eu faço parte da equipe de comunicação organizacional aqui da região, da cidade de Patos de Minas. E a gente desenvolve um trabalho no ProERD, né? Que são crianças. E o Luca, esse ano, ele vai fazer o ProERD. Então, aquela ação dele, já com a camisa ali da escola, me chamou a atenção. E de imediato eu pensei, ele precisa ser visto, ele precisa ser reconhecido. E graças ao bom trabalho, né? A gente conseguiu divulgar. O padre fez a gentileza de doar o telefone. E os instrutores do ProERD aqui do 15º Batalhão fizeram questão de fazer toda aquela ação, aquela homenagem para ele. Coroada com uma medalha, nada mais justo, porque é uma ação tão linda como a dele. Então, eu fiquei muito feliz em poder participar, né? Em ter sido o canal dessa comunicação. Agora, Sargento, tem muita gente que vai comentar, fez mais que a obrigação dele. Mas é muito raro a gente ver a honestidade nesse ponto, pelo menos uma criança de 10 anos, né? Com certeza. Eu acredito que não deve ser olhado dessa forma, né? A gente tem que olhar, sim, como um exemplo. Tanto que, ao final daquela homenagem que nós fizemos, uma criança de 5 anos se aproximou. Tem um vídeo lá no Instagram. E ele falou, eu faria igual. Então, esse exemplo dele vai ser um exemplo que vai ser desencadeado em toda a região. Em todas as páginas da polícia estão divulgando, porque ele vai ser o nosso cidadão do ProERD. Então, a imagem dele realmente precisa ser divulgada. E por mais que fosse obrigação dele, quantos adultos não a fazem, né? Então, temos que reconhecer essa ação. Agora, Sargento, vocês têm outros exemplos também, assim como o Luca, dentro da polícia militar. Situações que vocês encontram cotidianamente, né? Com certeza. Esse trabalho que nós desenvolvemos com o ProERD, nós temos aqui os instrutores Danilo e Natália, eles desenvolvem. E, diariamente, nós temos exemplos, né? Por isso que esse exemplo dele foi um a mais a ser inaltecido. E o ProERD é um programa que atinge todas as crianças, né? Inclusive, no caso dele, o quinto ano. A gente faz questão que esse exemplo do Luca fosse homenageado lá na escola, frente a todos. Para que isso ficasse marcado na memória daquelas crianças. Então, realmente, o exemplo dele é um exemplo que vai chegar em várias outras casas. E, com certeza, não podemos deixar de enaltecer a mãe dele que fez todo esse trabalho da educação. Coisa boa. Luca, para o pessoal que está em casa acompanhando o Balanço Geral, qual recado você daria para as crianças da mesma idade da sua que, por acaso, encontre algo na rua, né? Dê o seu exemplo para o pessoal que está em casa. Entregue para a polícia ou procure o dono. Fez certinho? Sim. Parabéns, viu, Luca? Parabéns, mamãe. Obrigada. Parabéns também, sargento, pela atitude. Olha, Rafa, a gente vai... A qualquer momento a gente volta com novas informações, né? Porque o Luca está com a agenda cheia a partir de agora, porque está todo mundo querendo conhecê-lo. Saber quem é esse menino que, por um gesto simples, conseguiu, então, chamar a atenção por causa da honestidade. Rafael. Tá aí. Obrigado, Rafael. Que notícia linda, maravilhosa. Luca, Gabriel, grande abraço para você. Abração para a mãe zona que está ali toda feliz. Sargento também, muito obrigado. Parabéns ao trabalho que é feito, inclusive, com essas crianças. Isso é fundamental ter essa proximidade das crianças juntamente com o trabalho dos militares, para eles entenderem o trabalho que é feito pela polícia. Então, excelente exemplo. Excelente exemplo. Luca, dá um abraço nessa família por mim, por favor, Rafael. Dá um abração nesse menino, não é? Há vontade de apertar esse menino, tem que apertar mesmo, dar aquele abraço e eu vou fazer algo que eu tenho certeza que você de casa, que está com o filho e com a filha em casa, está fazendo neste momento. Então, eu vou fazer também. Gabriel, meu filho, olha que exemplo lindo. Viu? Quando você encontrar algo que não é seu, devolva, meu filho. Tem alguém que está precisando e não é seu, por isso que você tem que devolver. E a forma que você pode fazer é assim, pode procurar uma viatura, um carro de polícia, como você gosta de dizer. Vai lá no carro de polícia, encontra um policial militar e entregue o aparelho. Lindo exemplo. E resumindo, nós adultos temos muito que aprender com as nossas crianças. Muito, muito. Parabéns, parabéns para esse garoto lindo, lindo, lindo. Gente, vamos fazer o seguinte, vai lá nas redes sociais e mande um recado para ele. Vai lá, corre lá no nosso Instagram, arroba balanço minas tarde. Vai lá também no nosso canal no YouTube, que está em transmissão em tempo real. E mande um recado para ele agora, neste momento, que eu tenho certeza que a família está lá antenada, também acompanhando tudo. Vai lá, manda um recado para esse garoto que ele merece. Que linda, 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 bela atitude que merece ser enaltecida. Excelente.